A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração são domingo às 9h30 da manhã, a escola dominical, inicia com uma devocional e depois a aula para várias idades. E no domingo às 19h. Durante a semana, durante a pandemia, ainda estamos com atividades online. Pretendemos voltar assim que o decreto de calamidade pública for baixado. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no Centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Esse mês é um mês muito especial para a Igreja Presbiteriana de Lages e para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós comemoramos 162 anos da chegada do primeiro missionário presbiteriano ao nosso país. Ele veio dos Estados Unidos para cá, veio trazer a Palavra de Deus, chegou no Rio de Janeiro exatamente no dia 12 de agosto de 1859. Então nós estamos comemorando 162 anos. E lá na nossa igreja nós estamos com o tema durante esse mês, uma série de sermões sobre esse mês, com o seguinte tema, Deus Pai buscando seus filhos perdidos. E quando a gente pensa nisso, nós pensamos, será que todos podem buscar a Deus? Será que todos podem ter um relacionamento com Deus? Será que não é exclusivo de apenas algumas pessoas? E nós vamos conversar sobre isso nesse programa. Quero convidar você para orar juntamente comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento que nós podemos nos separar para buscarmos a Ti, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua Palavra, para meditarmos a Tua Palavra, Senhor Deus. E nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fale com quem está ouvindo, Senhor Deus, com quem está vendo esse programa, e que eu possa ser usado por Ti para isso, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria ler com você o texto que está no livro do profeta Jonas. E a gente sempre estuda a Bíblia, porque nós entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus para nós. E está lá no capítulo 3, no Antigo Testamento, dos versículos 1 ao 10, que diz o seguinte. Dê a Palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pôs Jonas, e foi a Nínive, segundo a Palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou a Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia Ainda há quarenta dias e Nínive será subvertida. Os inivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens e animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Tanto os homens como os animais reclamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito o que lhes faria e não o fez. A gente vê aqui um texto importante, onde nós vemos outras pessoas que não ensailitas sendo alcançadas por Deus. É sempre bom a gente pensar na história da salvação, na história do povo de Deus, e lembrarmos que desde lá de Abraão, Deus tinha separado os filhos de Abraão, que deram origem ao povo judeu, como seu povo. Eles foram separados como nação de Deus, como povo escolhido de Deus, como nação de sacerdotes. E Deus tinha uma aliança com eles. Esse povo judeu não entendeu muito bem qual era a sua tarefa. A primeira tarefa deles era ter um relacionamento com Deus, a segunda era guardarem os mandamentos de Deus, mas eles tinham também uma terceira tarefa, a de mostrar para as outras nações como era bom ser filho de Deus, e ter um relacionamento de Deus, e como era importante as outras nações também buscarem o Senhor. Eles pensaram que a salvação era somente para eles. E como eu já disse no início do programa, muitas vezes a gente tem essa ideia de que buscar a Deus e se relacionar com Deus Deus é uma questão somente de um grupo, de algumas pessoas, de alguém que está ali, naquele grupinho que começou desde o início. A gente pensa que ninguém mais pode entrar. E às vezes até quem está de fora pensa, Deus só quer se relacionar com aquelas pessoas, eu nunca vou me relacionar com Deus. E Deus deixou o testemunho de como ele cuidou dos dinivitas, como ele cuidou de uma nação que era terrível. Os dinivitas eram um povo conquistador, guerreiro, que batalhava contra os outros, e quem perdesse para eles uma batalha e quem ficasse sobre o seu domínio sofria muito. Eles faziam coisas terríveis com as outras nações. E Israel, de uma vez, teve que guerrear, teve que batalhar contra os dinivitas. Israel teve que colocar armas contra os dinivitas. E é por causa disso que Jonas, esse profeta enviado por Deus, tentou fugir dessa missão. Ele falou, eu não vou para lá. Até no capítulo 1 e no capítulo 2, o relato dele tentando fugir de Deus. Porque Deus apareceu uma primeira vez para Jonas e falou assim, Vai Nínive, prega, porque ela é uma cidade importante para mim e há muitas pessoas que eu quero salvar ali. Deus fala isso para Jonas no capítulo 1, nos versículos iniciais. Ele fala isso para Jonas. E Jonas fala assim, eu vou fugir. Aliás, ele fala isso no versículo 2. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas sabia que se eles se arrependessem, se eles reconhecessem os seus pecados, reconhecessem que estavam longe de Deus, reconhecessem que viviam uma vida que não agradava a Deus. Eles seriam perdoados. Deus os converteria. Deus transformaria o seu coração. E eles agora teriam um relacionamento com Deus e teriam a mesma relação especial que Deus tinha com o povo de Israel. eles teriam com Deus agora. E Jonas fala assim, eu não vou para lá. Eu não vou para lá porque eu sei que Deus é misericordioso. Olha só o que Jonas fala no capítulo 4, versículo 2. Ele fala assim, E orou Jonas ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se grande benignidade que te arrependes do mal. Jonas conhecia Deus. Jonas sabia quem Deus era. Jonas tinha experimentado a bondade, a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dele. E ele sabia que Deus perdoaria Nínive, perdoaria aquelas pessoas e se relacionaria com elas se ele se arrependesse. Jonas tenta fugir, não consegue. Há quase que um naufrágio. Ele fala para que os marinheiros jogassem ele no mar para acalmar a tempestade. E na hora que ele está no mar, a tempestade realmente se acalma. Jonas é engolido por um grande peixe. A gente não sabe qual foi esse peixe. A Bíblia não diz isso. Talvez tenha sido uma baleia, não se sabe. Mas foi um milagre que Deus fez. E esse peixe vai e leva Jonas até Nínive. faz com que ele chegue lá. E Jonas se arrepende enquanto estava dentro desse grande peixe e fala, eu vou lá pregar. E Jonas prega e diz que se Nínive não se arrependesse, em 40 dias Nínive seria destruída. Ninguém gosta de receber más notícias. Aliás, eu acho que é por isso que muitas vezes nós não gostamos de ir ao médico. Porque quando nós estamos sentindo alguma dor, nós vamos ao médico, ele pede uma série de exames, e depois que esses exames chegam, ele analisa esses exames todos e fala assim, você está doente, você precisa de tratamento. Ninguém gosta de ouvir más notícias. Os Níniveitas ouviram a mensagem que Jonas tinha levado. Os Níniveitas entenderam a mensagem de que eles estavam agindo contrariamente a Deus. Que o que eles estavam fazendo desagradava a Deus. E a partir daí, eles se arrependem. Diz aqui o texto, no versículo 5, que os Níniveitas creram em Deus. Entenderam que aquela mensagem que Jonas estava falando era a mensagem de Deus para a vida deles. E eles proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, de saco, desde o maior até o menor. Ficar sem comer. É interessante que hoje em dia, nós não ficamos sem comer mais do que três horas. Você pode procurar qualquer nutricionista, ele vai falar para você. Você deve fazer cinco refeições por dia. Uma ao café da manhã, um lanchinho durante o almoço, e o café da manhã, com pouca coisa, mas deve comer alguma coisa. Você deve comer bem no almoço, deve fazer um lanchinho à tarde, deve ter um jantar ou um lanche reforçado, e na noite você deve ainda comer alguma coisinha. Comer para nós é essencial. E fazer um jejum demonstra que nós estamos abrindo mão do nosso alimento físico, porque nós queremos buscar a Deus e queremos ser, e estamos nos humilhando diante de Deus. E nós queremos ouvir a voz de Deus. Os neivitas fizeram isso. Diz aqui o texto bíblico que eles jejuaram, e mais ainda, eles tiraram suas roupas bonitas, suas roupas luxuosas, suas roupas que demonstravam seu status, que demonstravam sua condição de vida, que demonstravam que eles tinham dinheiro para comprar roupas as melhores possíveis, que eles mostravam quem tinha mais dinheiro, quem não tinha, e eles colocaram roupas e pano de saco. Nessa época, na cultura oriental, no Oriente Médio, quando uma pessoa queria demonstrar que estava se humilhando, ela tirava suas roupas todas, luxuosas, e colocava roupa de pano de saco. Saco de estopa. Ou, se você quiser trocar, roupa feita com aquele pano que a gente usa como guardanapo na pia. Aquele algodãozinho mais simples que pode ter. Que ninguém vai pensar em fazer uma roupa daquilo. Eles demonstravam que estavam humilhados fazendo isso e jogando cinzas em cima de suas cabeças para demonstrarem que eles eram pó e ao pó voltariam. Eles se arrependeram não só intimamente, mas eles quiseram demonstrar esse arrependimento e que queriam se relacionar com Deus agora e seguir a Deus agora através do seu exterior também. Diz mais ainda aqui o texto bíblico de Jonas, capítulo 3, do versículo 6 até o 10, até o 9, de que não só os cidadãos comuns, mas o rei de Nínive também quis fazer isso. Porque ele entendeu que ele também estava longe de Deus. Que ele também precisava voltar-se para Deus, amar a Deus, buscar ao Senhor e viver dentro dele, perto dele. Ele fez um decreto, fez um mandato, dizendo que todos naquele povo, naquela cidade, naquela nação, deveriam buscar a Deus. E deveriam se humilhar, se envergonhar. Até os animais deveriam fazer isso. Deveriam, quem sabe, Deus ouviria a oração deles, os converteriam e mudaria o destino deles. Diz o versículo 10, que Deus ouviu o pedido deles, que Deus ouviu a oração deles. E Deus não mandou o castigo que tinha planejado para eles, porque a maldade deles era tão grande, a violência deles era tão grande, que Deus já não suportava mais ver tanta maldade, tanta violência e tanto pecado ali. É interessante a gente pensar que essas pessoas aqui não tinham merecimento algum para estarem se relacionando com Deus. Como eu falei, eles eram guerreiros, eram pessoas que destruíam as outras nações, eram pessoas que escravizavam as outras nações, eram pessoas que subjulgavam as outras nações, eles eram terríveis. Mas Deus amou essas pessoas, Deus quis transformar essas pessoas, Deus quis refazer essas pessoas, porque Ele entendeu que essas pessoas tinham valor para Ele. Essas pessoas tinham valor para Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o que estava perdido. Jesus Cristo diz que veio ao mundo para buscar aquele que estava doente. Jesus Cristo veio para ser a luz entre os gentios, não somente para aquelas pessoas que já têm um relacionamento com Deus, mas Ele veio a ser luz para todas as pessoas. Jesus Cristo foi o enviado de Deus para pagar pelos nossos pecados, para que eu e você possamos nos relacionar com Deus, para que eu e você tenhamos a vida eterna, para que eu e você agora possamos dizer que nós temos um relacionamento com Deus. Jesus Cristo foi o enviado de Deus Pai para buscar a mim e a você que estávamos perdidos. Qual lição que eu tiro desse texto para mim e para você hoje? É que para Deus não existe alguém que seja difícil demais para ser salvo. Às vezes a gente vê uma pessoa muito cheia de problemas, uma pessoa muito difícil de lidar, e a gente olha para aquela pessoa lá e fala assim, só Deus na vida dessa pessoa. E é isso mesmo. Deus quer transformar, Deus quer refazer, e Deus quer buscar aqueles que estão longe dEle. Deus quer fazer com que as pessoas sejam salvas. E Deus quer salvar você, que está ouvindo esse programa aqui hoje e que ainda não entendeu e ainda não reconheceu que precisa de Jesus Cristo na sua vida. Deus quer transformar a sua vida. do mesmo modo que Ele transformou a vida dessa cidade, que era inimiga do povo dEle, que fazia coisas terríveis contra o próprio Deus, mas que Deus os amou e Deus os salvou. Deus quer fazer isso na sua vida, como Ele já fez na minha também. A segunda lição que eu tiro desse texto aqui é que Deus não quer que a gente ofereça grandes sacrifícios, mas Deus quer que a gente se arrependa, com que a gente reconheça que viveu uma vida longe dEle e que agora nós queremos viver uma vida perto dEle. Não há outra coisa que Deus quer. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração arrependido e contrito. Deus quer que você reconheça que precisa dEle na sua vida. A outra lição que eu tiro desse texto aqui é que Deus quer que nós saímos da nossa posição de orgulho, de que nós deixemos de ser o nosso próprio rei, de que nós paremos de pensar que nós mandamos em nós mesmos para a gente ficar debaixo do seu senhorio e da sua vontade. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, eu e você podemos descansar nele. Podemos descansar também porque a Bíblia fala que Deus é bom. Se Deus é bom, a gente pode descansar e entender que nós podemos confiar nele. A Bíblia ainda fala que Deus é fiel. Então, eu e você podemos confiar em Deus. Mas ainda há mais uma última lição aqui que eu quero tirar. É que se você já crê em Jesus Cristo, se você já foi tocado pela graça de Deus, Deus tem uma missão para você. Deus quer que eu e você falemos de Jesus Cristo e mostremos para as pessoas que Deus quer se relacionar com todas elas. Deus quer salvar e quer transformar as pessoas porque é essa a vontade de Deus. Que eu e você agora entendamos que o Deus Pai está buscando os seus filhos perdidos. Se você ainda está perdido, Deus quer te transformar. Se você já conhece a Jesus Cristo, leve essa mensagem para os outros e seja fiel ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua Palavra, mesmo no Antigo Testamento, dá testemunho do Teu amor buscando aqueles que estão perdidos, Pai. E mostra que o Teu amor é eficaz, Senhor Deus. Mostra que a Tua chamada é eficaz, Pai. Que a Sua chamada transforma a vida das pessoas, Pai. E que cada um de nós podemos confiar em Ti, Senhor Deus. Podemos crer que se nós nos arrependermos e buscarmos a Ti, que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor nos transforma e o Senhor nos refaz para a Tua honra e Tua glória, Pai. Bençoa a vida das pessoas que estão ouvindo este programa, faz com que elas entendam isso e com que elas vivam isso, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Bençoa também, Senhor Deus, aqueles que já conhecem a Tua Palavra, que eles levem a Tua mensagem, levem o Teu amor para as outras pessoas, Pai. Bençoa-nos, Senhor Deus, nós Te louvamos, porque oramos tanto para que o Senhor desse vacina e desse tratamento para essa doença, Pai, e o Senhor tem providenciado isso. Que o Senhor continue nos abençoar, Pai Santo, que cada vez mais esses números da pandemia caiam, Senhor Deus, e que nós possamos portar a nos reunir, a Te servir, a Te buscar como igreja na Sua plenitude, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, essa cidade, esse estado e a nossa nação, Pai. Cuida de nós, Senhor Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é nosso convidado para estar junto conosco no próximo domingo, às nove e meia da manhã e às dezenove horas, Rua Falso de Souza, número 353. Que Deus te abençoe. Atenção do nosso domingo, às nove e meia da manhã e às dezenove horas, Rua Falso de Souza, número 353. Legenda Adriana Zanotto